Ah, mas durante o sono dá. Durante o sono, quando eu coloco a minha cabecinha ali no travesseiro, eu falo, bom, agora eu vou relaxar, eu vou dormir e ele vai me levar para eu rever as lições que eu esqueci de fazer durante o dia, de fazer as minhas lições.